Agora o teste final é o seguinte, eu vou botar fogo no mundo de lã e eu quero ver se todo mundo começa a pegar fogo, então vamos lá 1, 2, 3 e... Galera, já estamos aqui no Minecraft pessoal e hoje o desafio é o seguinte galera Todo mundo do Minecraft virou lã e o nosso objetivo é sobreviver nesse mundo aqui Enquanto tudo é lã, tudo é lã, olha lá, a árvore é lã, a pedra é lã, tudo virou lã aqui no Minecraft E a gente vai ver como é sobreviver em um mundo... Eita, transformei até a árvore ali, que isso mano Mas antes de começar o vídeo galera, não esquece de deixar o seu like, beleza? É só clicar no botão de gostei aí embaixo e também se inscrever no canal, porque a gente está chegando a 260 mil inscritos, beleza? E também galera, não esquece de comentar aí a palavra secreta desse vídeo e o nome de dois amigos que você chamou para o canal, fechou? Mas galera, é o seguinte, a gente está aqui no mundo do Minecraft cara e tudo virou lã Aí você me pergunta, por quê? Eu não sei, tudo virou lã aqui no Minecraft e cara, olha só que legal isso aqui meu A gente está meio que pintando o mundo ó, inclusive as gramas estão até meio que sumindo E olha que legal galera, até a madeira ela virou lã, olha isso aqui ó, se a gente quebrar a madeira Repara que ela tipo, é como se fosse a lã marrom do Minecraft, só que ela é uma madeira mesmo cara E isso é muito legal Ó, mais pra cá eu vi que tinha a causadora de tudo isso, a criadora disso aqui velho, a ovelha velho, cadê ela? Ih, ela sumiu mano, cadê a ovelha? Eu jurava que eu tinha visto uma ovelha aqui no começo do vídeo, mas ela sumiu galera Bom, enfim pessoal, vamos continuar aqui né Tem aqui a abóbora também, que ela se transformou em lã também cara Será que a água se transformou em lã galera? Não, não, a água ainda, por mais que esse mundo seja louco, a água ainda é água galera Mas olha que legal, a água tem a textura da lã, vocês estão percebendo? Ó, tá vendo essa textura bem de leve da água? Ela virou lã também galera, que legal E aqui também temos a pedra né, que eu não vou conseguir quebrar eu acho Pera, isso aqui é pedra? Isso aqui é stone, caramba, não, pera aí, pera aí galera, não Se tudo é lã, será que tudo também funciona como lã aqui no Minecraft? Vamos testar isso aqui ó, primeiro, vou fazer primeiro as tábuas de madeira Agora vamos fazer aqui os craftings né, fizemos aqui a crafting table A crafting table, como assim? Pera aí, não, não, pera aí, tá aqui a crafting table Ela sumiu, sumiu! Ué, por quê? Não, não, como assim, quer dizer que tudo que é lã aqui no Minecraft Que não é lã no Minecraft, não pode ficar nesse mundo? Não, impossível Galera, como assim tudo tem que ser lã nesse mundo aqui? Parou, não é possível que tudo tem que ser lã né velho Apesar que lã é um bloco muito bonito Só que eu acho que é assim, tem que ter limites né galera, tem que ter limites Ó, peguei aqui algumas madeiras, deixa eu quebrar aqui essa lã Que eu tô na dúvida pra ver se cai pelo menos alguma sapling galera Ó, caiu uma madeira, boa Mas será que cai sapling de lã? Eu, eu acho impossível hein Não sei se vai cair alguma sapling de lã Eu acho que não galera Ó, tá aqui a folhinha É, eu acho que não vai cair não Bom, vamos continuar aqui fazendo nossas coisinhas Eu vou aqui fazer agora uma picareta né Agora que a gente tem aqui Eu acho que a gente tem que fazer muito rápido Senão vai sumir a crafting table Ó, aqui ó, fizemos aqui a picareta, boa Fizemos duas picaretas e agora vamos pegar ali pedra Cara, que louco Então quer dizer que tudo que não é lã é deletado aqui do Minecraft velho Vamos pegar aqui um pouco de pedra aqui nessa cavernona Que legal mano Na verdade a caverna a gente pode pegar normal Olha Peraí Ah não, não, acho que quebra normal mesmo galera Eu achei que tipo, ia mais rápido de acordo com as coisas Mas não vai não Bom, vamos fazer o seguinte ó Fazer mais crafting table Pelo jeito eu vou ter que fazer muita crafting table durante o vídeo Porque ele fica deletando a crafting table Então a gente vai ter que fazer várias durante o vídeo ó Fazer aqui uma de pedra Peraí, pedregulho Peraí Peraí, como assim? Como é que eu faço pedregulho? É assim? Caramba galera Eu fiz pedregulho Na verdade eu não fiz pedregulho não Como é que eu faço pedregulho? Galera mano, eu não entendi muito bem como é que eu faço pedregulho Eu acho que pera, deixa eu ir naquela caverna ali Na verdade vamos pegar só um pouco mais de madeira Que eu percebi que a madeira vai ser um dos objetos mais importantes Aqui desse vídeo aqui né Porque tudo a gente vai precisar de madeira Porque a crafting table ela fica meio que desaparecendo galera Então a gente tem que levar isso com a gente né Vamos pegar aqui umas 5 madeiras Aí boa, pegamos E eu tô vendo que ali pra frente pessoal tem uma vila NPC Eu acho que a gente pode se acampar ali por enquanto E também ver como que seria a vila NPC aqui no Minecraft Mas tudo é lã né Ó eu vi que tem uma vaca ali ó Vamos ver como é que é a vaca Será que a vaca é normal? Vaquinha E aí vaquinha? Ué? A vaquinha não dropa nada Vixe Maria tão ferrada hein Chegamos aqui na vila galera Ó temos comida aqui Uma coisa que eu percebi também é que a gente não tem fome aqui no Minecraft Mas tudo é lã velho Isso aí pra mim é meio doido né Que isso? Eu transformei Eu tô transformando Cara eu tô transformando tudo em lã Que isso? Eu transformei a vila aqui em lã velho Meu Deus do céu Pera será que eu consigo pegar aquela comida aqui? Rápido Onde que tá? Não Eu consegui pegar as beterrabas pelo menos Caramba galera Tudo tá virando lã Pera aí acho que isso aqui era o que eu tava precisando Não é? Pra poder fazer a minha picareta Vamos ver se é isso mesmo galera Beleza Pegamos aqui alguns stone bricks Eu acho que não é stone brick que eu preciso galera Eu preciso do stone né Que esse stone aqui é pra fazer o stone brick certinho Ó vamos dar uma olhada aqui no baú Ah olha Temos uma roupa aqui ó Será que a roupa vira lã também? Aí não vai dar certo né Ó Não não Roupa tá normal Eu não tenho certeza se a roupa tá normal Ou se eu virei lã também Daqui a pouco eu tô virando lã galera Porque Nossa Ó temos aqui bastante vaca Mas parece que eu não Elas não dropam comida Porque eu não tenho fome aqui velho Eu não sabia que o mundo de lã Não dava fome cara Isso pra mim é doideira Ó deixa eu quebrar isso aqui Boa E agora vamos dar uma olhada nas casas né galera Eu também vi que não tem cama Eu tô procurando uma cama aqui Pra eu poder ficar comigo Mas não tá funcionando não Ó eu achei uma zeppelin também galera Dá pra gente tentar plantar ela depois Pra ver se ela vira lã também né Que legal Ó pera deixa eu plantar ela aqui ó Não dá pra plantar zeppelin Não dá pra plantar Caramba E eu tô aqui também no mundo de gelo Que o gelo virou lã Não 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 A neve virou lã Não isso aqui pra mim é loucura hein galera A neve virou lã cara Ó tem um mapa desconhecido aqui ó Vamos ver Aqui é o mapa da Da vilão de pc cara Que legal Que ma... Galera Eu deslizo Eu deslizo do gelo Não 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 Impossível Galera não não Que que é isso velho Até o gelo virou lã Não isso aqui pra mim tá doido Tá doido Mas parece que esse gelo aqui não virou lã não hein Esse gelo aqui continua normal O gelo seco né Que fala O gelo seco tá normal cara Que massa velho Tem uma construção ali na frente Que que é aquilo ali Que isso aqui velho Isso aqui eu nunca vi no minecraft não Deixa eu ver O que será que pode ser isso Deixa eu pegar aqui umas madeiras Deixa eu subir ali Que isso Isso aqui é normal do minecraft Eu acho que eu nunca vi isso aqui no minecraft velho Eu acho que isso aqui é É loucura hein galera Não tem isso aqui não Ó e pra lá eu vi que tinha o portal do nether cara Olha que legal Vamos ver o que a gente vai encontrar aqui no portal do nether Meu Será que o nether é de lã também Deixa eu pegar aqui É... Tem umas obsessions Boa E aqui tem... Que isso Pera aí Pera aí O portal do nether virou Pera será que não dá pra ir pro nether A gente tá preso Pera Ah é a lava A lava A lavelã Não 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 Isso aqui é loucura hein galera A lavelã velho Não não mano Que doideira Galera Na verdade eu tô com uma outra teoria aqui agora O cacto O cacto também não pode ficar aqui Porque ele vira Ele sai né Porque não tem lugar pra plantar ele E os mobs tão sumindo Pera galera Esse aqui é o mundo perfeito do minecraft Ó pensa comigo Tudo é colorido ó Os mobs Tem um mob ali na frente Ele vai sumir Vê ó Ele vai virar lã também O esqueleto O esqueleto virou lã Não 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 Parou Aí é loucura demais Vocês não acham não? Vocês não acham que é muita loucura não? O esqueleto virar lã Pra mim é muita loucura velho É muita loucura Ó matei aqui Um Vou matar o outro agora Sai Sai Boa boa Matei galera Nice Parece que eu regenero vida mesmo sem comer Parece que sim galera Eu tenho aqui uma maçã Eu não sei onde ela foi parar Deixa eu ver se a aranha é lã também galera Deixa eu ver Aranha é lã Meu Deus Aranha é lã Não não Isso aqui tá muito errado galera O que que tá acontecendo cara? Ó aqui pessoal A gente tem um zumbi também O zumbi é lã? O zumbi é lã Meu Que legal velho Não não Isso aqui é muito doido cara Pera aí Sai zumbi Sai zumbi Boa Cara eu tô com uma teoria Eu quero achar agora Tem um deserto aqui Eu quero achar uma pirâmide do deserto Pra ver se a pirâmide também é lã galera Porque se a pirâmide for lã Quer dizer que a gente não tá louco Quer dizer que tudo é lã mesmo Aqui no Minecraft Galera consegui encontrar outra vila NPC aqui Mas dessa vez é a vila do deserto cara Olha que massa que é a vila do deserto O anenito ele vira meio que um Aqui até escada Que legal velho Tudo começa a virar lã Até a tocha vira lã mano Que engraçado cara Ficou até que bonita a vila do deserto Pra ser sincero Que massa Mas nosso objetivo agora galera É tentar achar um templo do deserto Por quê? Porque lá no templo do deserto galera Ele tem meio que TNT E eu quero ver como que seria TNT No Minecraft Tudo lã né velho Vamos ver se tem algum tempo por esse lado aqui Eu imagino que tenha né mano Porque esse deserto aqui é gigantesco O bom que a areia também não cai Na verdade será que a areia tem a física de cair? Não testei isso não Deixa eu ver Não não Parece que a areia continua sendo normal Ela não cai Ela é como se fosse uma lã mesmo né Que massa Tá Vamos andando pra cá galera E vamos ver o que a gente encontra O Creeper Acendi o Creeper O Creeper de lã velho Que doido Que legal velho Não o Creeper de lã eu achei massa O Creeper de lã eu achei muito legal velho Opa opa Acho que eu achei o templo aí do deserto Calma Que que é isso aqui Caraca é o templo Que doido Deixa eu ver velho Nossa transformou tudo aqui mano Deixa eu ver se eu consigo descer aqui Eu tenho outra picareta Aí boa Vamos ver o que a gente encontra aqui galera E aí também galera Eu quero fazer o teste final Que já já eu vou falar pra vocês velho Pera aí ó Tem a porçada do plate aqui também de lã Não não Isso aqui é doideira hein Deixa eu ver Ó Peguei aqui ó As CNTs Boa Vou levar todas né Todas aqui eu vou levar Legal Aí peguei E agora eu vou ver o que tem no baú Acho que nenhum item de interessante Eu imagino né Não tem nenhum item de interessante Galera Vamos subir aqui agora Que agora eu quero fazer um teste muito legal Primeiro é o teste da TNT E segundo é um teste Que eu acho que muitos de vocês Já devem estar pensando Aí enquanto vocês veem o vídeo Beleza Deixa eu pegar aqui a TNT Aqui Peguei Boa E é o seguinte galera Deixa eu matar aqui esse esqueleto Porque eu sei que ele vai me encher o saco Sai esqueleto 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 Mais um Boa Agora vamos lá galera Vamos vir mais pra cá Senão vai vir um monte de mob encher o saco da gente Primeiro galera Eu quero testar a TNT Olha como ela é bonita de lã velho Eu vou testar uma Todas as TNTs aqui que eu peguei E a gente vai ver como que é a explosão dela Será que mudou alguma coisa Vamos lá Ó Acendemos Um, dois, três E Ó Ai Até afetou em mim Meu Deus Parece que é normal mesmo a sensação E galera Agora o teste final é o seguinte Eu vou botar fogo no mundo de lã E eu quero ver se todo mundo começa a pegar fogo Então vamos lá Um, dois, três E vamos deixar um rastro de fogo pelo mundo Vamos ver se começa a pegar fogo esse mundo aqui Vou gastar todo meu flinting steel Vamos ver se o mundo começa a pegar fogo Tô terminando de gastar Peguei, peguei Boa Gastou Será que começa a pegar fogo? Vamos ver Ué Parece que não O mundo é imune O mundo é imune É o fogo Caraca, velho Que louco Eu achei que tudo ia começar a pegar fogo Ia começar o caos aqui, mano Mas parece que não Bom, galera Mas é basicamente isso Se você gostou Deixe seu like aí pra ajudar Beleza Não esquece de se inscrever no canal, galera Então é isso Falou É nóis E tchau 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 Tchau